Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galerinha, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um treinamento funcional que dá pra fazer em qualquer lugar, inclusive em casa. Ainda mais nesses dias de chuva e frio que dá aquela preguicinha de você ir lá no parque, ou então numa praça, ou então numa quadra. Então não perca tempo, se inscreva no canal, toque o soninho da notificação pra você ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Bora aí pro vídeo! Galera, eu vou trazer aqui pra vocês aquele mesmo esquema, eu vou deixar um quadradinho, só que vou colocar agora em cima, porque eu vi que ficou melhor dessa forma lá no outro vídeo também que eu fiz, eu narrando aí o treinamento funcional que eu tinha feito lá numa quadra. Fechou? Então eu vou assistir por aqui e vou comentando o que eu estou fazendo pra você saber e talvez até você poder reproduzir aí na sua casa. A gente vai começar aqui com a flexão adaptada. Vocês vão ver que essa flexão está a dois degraus, então a gente diminui um pouco o ângulo em relação assim ao chão. Então de certa forma a gente tira um pouco da intensidade. Esqueci de falar pra vocês que estes exercícios serão realizados como se fosse um circuito, não chega a ser um circuito, mas é a flexão adaptada, depois a gente vai fazer um agachamento com um movimento de 90 graus e depois um exercício pra abdominal. Beleza? Viram aqui a flexão adaptada, lembrando que quanto mais longe do solo, menor vai ser a intensidade e aí você consegue adequar segundo o seu condicionamento físico. Já o segundo, galera, é o agachamento. O agachamento, como eu disse, você vai realizar ele até 90 graus, porque é o pico de ativação do quadríceps e a gente precisa trabalhar essa musculatura pra fortalecer e tirar um pouco da carga aí dos nossos joelhos, articulação do joelho, tornozelo e quadril. O quadril nem tanto, é mais o joelho, tornozelo. Depois disso, vamos fazer o abdominal reto no solo. Então serão três séries com 12 a 15 movimentos cada um dos exercícios, com um minuto e meio de intervalo de recuperação de um circuito pro outro. Então a gente fez lá a flexão adaptada, a gente sem descanso vai fazer o agachamento e sem descanso a gente vai fazer o abdominal supra no solo. Depois disso a gente descansa 1 minuto e 30 segundos. Caso você não esteja bem condicionado, você pode dar um intervalo de 30 segundos de um exercício pra outro. Agora a gente vai começar aqui galera, a segunda ordem de exercícios aí. A gente vai começar realizando um mergulho adaptado. Quem conseguir pode deixar os joelhos estendidos, mas quem não conseguir pode deixar os joelhos flexionados dessa forma. O importante é que você utilize a maior parte da força dos seus tríceps, dos seus braços e não da sua perna. Também de 12 a 15 repetições. Depois disso a gente vai fazer a elevação do quadril. E vocês podem notar que eu coloquei os meus pés no degrau. É uma variação da elevação do quadril. Caso você não consiga fazer, você pode sim muito bem deixar os seus pés apoiados no solo. É importante que no momento da subida você pressione bem um glúteo contra o outro pra que você não jogue pra sua lombar. E agora a gente vai fazer o Superman ou então Wonder Woman. Vocês vão deitar em decúbito ventral, tirar os pés e um pouco do tronco do solo. Aí vocês vão permanecer em isometria aí de 20 até 30 segundos. Depende aí do seu condicionamento físico. Vai fazer esses três exercícios, descansar um minuto e meio. Vai fazer essa série aí mais duas vezes. Que aí vai dar um total de três séries cada um dos exercícios. Galera, é um vídeo curto hoje que é pra você poder fazer esse treinamento em qualquer lugar. Você não fica dependente aí, galerinha, de um campo, de uma quadra, de uma praça. Você pode fazer esse treino em qualquer lugar que você esteja. Seja na sua casa, na casa dos seus amigos, coloca até seus amigos também pra poder fazer um pouco de treino. Galerinha, se você gostou e assistiu até agora, eu peço que por gentileza se inscreva no meu canal se você também é novo. E toque o sininho da notificação pra você ser notificado todas as vezes aqui que eu postar um vídeo novo. Aproveita, comenta se tem alguma dúvida, se você quer fazer algum tipo de elogio. Compartilha nas suas redes sociais. E por falar nas redes sociais, me sigam nas minhas redes sociais. O meu Instagram, ele está como arroba mdias.nascimento, eu vou deixar ele bem aqui. O meu Twitter, ele está como arroba eu, Michel Dias, que eu vou deixar ele aqui. E a minha página no Facebook, é facebook.com barra mdias.nascimento. Galerinha, é como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e é nessa que eu vou. E aí